Mil Anos, Capítulo 2, Sombras e Núpcias, Parte B O coração de Calpurnia possuía, porém, bastante experiência na vida e dos costumes do tempo, para ajuizar com o máximo acerto a situação e transformando a sensibilidade feminina e os receios materiais em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos numa doce atitude. Meu Agripa, eu te compreendo, coração, e sei avaliar a intensidade dos teus padecimentos morais. Precisas, porém, compreender que há na vida fatalidades dolorosas cujos problemas angustiantes, devemos resolver com o máximo de coragem e paciência. Nem foi para outra coisa que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, de modo a ensinarmos, os mais ignorantes e mais fracos, as tradições da nossa superioridade espiritual, em face de todas as penosas eventualidades da vida e do destino. Sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável, mesmo porque sinto que Flávia e teu irmão nasceram neste mundo com os seus destinos entrelaçados. Plínio ainda era uma criança de colo quando teu pai já projetava esse matrimônio, agora prestes a consumar-se. Ser forte continuava, nobre matrona, enxugando-lhe as lágrimas silenciosas e tristes. Porque a existência exige de nós, algumas vezes, esses gestos de renúncia ilimitada. Ergamos, todavia, nossas súplicas aos deuses. De Júpiter há de chegar para tua alma alcerada o necessário conforto. A gripa, depois de ouvir a voz materna, sentia-se mais ou menos aliviado, como se o seu íntimo houvesse serenado após uma tempestade dos mais antagônicos sentimentos. Considerou que as ponderações maternas representavam a verdade e preparava-se intimamente, ainda com a penosa impressão psíquica que o atormentava, para se resignar infinitamente com a situação dolorosa e irremediável. Calpurnia deixou passar alguns minutos, antes de lhe dirigir a palavra novamente. Como se aguardasse o efeito salutar das suas primeiras ponderações. Continuando. Não te interessaria agora uma viagem a nossa propriedade do avênio? Bem sei que, pela força da tua vocação e pelo imperativo das circunstâncias, teu lugar é aqui, como sucessor de teu pai. Mas essa viagem representaria a solução de vários problemas urgentes, inclusive o teu caso íntimo. Agripa ouviu a sugestão com o máximo interesse, replicando, afinal. Minha mãe, tuas palavras carinhosas me confortaram e aceito a sugestão, a ver se consigo encontrar o maravilhoso eligir do esquecimento. Contudo, desejava partir com atribuições de Estado, porque desse modo poderia demorar-me, em Massília, lá permanecendo com a autoridade que me será necessária em tais circunstâncias. E não poderias conseguir facilmente esse propósito? Acredito que não. Para demandar essa viagem com atribuições oficiais, apenas conseguiria os meus intentos em caráter militar. E por que não movimentarmos as nossas prestigiosas relações de amizade para obter o que desejas? Bem sabes que, com o auxílio de Públio e do senador Cornélio Docos, Plínio aguarda promoção oficial em breves dias, com amplas perspectivas de progresso e novas realizações futuras, no quadro das nossas classes armadas. Dizem mesmo que o Imperador Cláudio, consolidando a centralização de poderes com a nova administração, se mostra satisfeito quando transforma as regalias políticas em regalias militares. Assim, a mim só me causaria orgulho e satisfação oferecer meus dois filhos ao Império para a consolidação de suas conquistas soberanas. Assim o farei, replicou a gripa, já de olhos enxutos, como se as sugestões maternas constituíssem brando remédio para suas penosas preocupações. Aos poucos, escoavam-se no horizonte os derradeiros clarões rugros da tarde, que davam lugar a uma formosa noite cheia de estrelas. Amparado pelos braços maternos, o moço Patrício recolheu-se mais confortado aos aposentos, esperando o ensejo de providenciar quanto aos seus novos planos. Após acomodá-lo convenientemente, voltou Calpurnia ao terraço, onde procurou repousar das intensas fadigas morais. Suplicando a piedade dos deuses, fixou nos céus constelados os olhos lacrimosos. Parecia que o coração lhe havia parado no peito para assistir ao desfile das recordações mais cariciosas e mais doces, embora com a mente torturada por pensamentos amargos e dolorosos. Mais de seis meses haviam decorrido após a morte do esposo e a nobre matrona sentia-se já completamente estranha na sociedade e no mundo. Fazia prodígios mentais para enfrentar dignamente a sua situação social. Porquanto sentia na sua velhice resignada que o curso do tempo vai insulando determinadas criaturas à margem do rio infinito da vida. Sentia no ambiente e nos corações que a rodeavam uma diferença singular, como se faltasse uma peça do mecanismo do seu raciocínio para completar um preciso julgamento das coisas e dos acontecimentos. Essa peça era a presença do esposo que a morte arrebatara. Era a sua palavra ponderada e amorosa, meiga e sábia. Desde os primeiros dias de permanência na casa dos amigos, receberam de Lívia e Públio em separado as mais dolorosas confidências sobre os fatos da Palestina, que lhes comprometeram para sempre aventura e tranquilidade conjugal. Mobilizando, porém, todas as suas faculdades de observação e análise, não conseguiram pronunciar-se em definitivo quanto aos acontecimentos em favor da inocência de sua bondosa e leal amiga. Se, aos seus olhos, Públio Lentulus era o mesmo homem integrado no conhecimento de seus nobilíssimos deveres junto ao Estado e das mais caras tradições da família Patrícia, Lívia pareceu-lhe excessivamente modificada nos seus modos de crer e de sentir. Na sua concepção de orgulho e vaidade raciais, não podia admitir aqueles princípios de humildade, aquela fraternidade e aquela fé ativa que Lívia dava a pleno testemunho, junto dos próprios escravos, dentro dos postulados da nova doutrina que invadia todos os departamentos da sociedade. Quanto desejava ela ter ainda o esposo ao seu lado, de modo a poder submeter-lhe àqueles assuntos íntimos, a fim de lhe adotar a opinião sempre cheia de ponderações e sabedoria. Mas, agora, estava sozinha para raciocinar e agir, com plena emancipação de consciência. E, por mais que buscasse no íntimo uma solução para o doloroso problema conjugal dos amigos, nada podia dizer nas suas observações e no exame das tradições familiares cultivadas pelo seu espírito com o máximo de orgulho e de cuidado. No céu, brilhavam miríades de constelações dentro da noite, acentuando o mistério de suas penosas divagações, quando seus ouvidos chegaram a alguns rumores de passos que se aproximavam. Era público que, terminada a refeição, vinha igualmente ao terraço descansar o pensamento. Por aqui? Perguntou a matrona com bondade. Sim, minha amiga, apraz-me voltar em espírito aos dias que já se foram. Por vezes, aprecio o repouso neste terraço, a fim de contemplar o céu. Para mim, é de lá, dessa cúpula imensa e estrelada, que recebemos luz e vida. É lá que deve estar o nosso inesquecível Flamínio, embalado pelo carinho dos seus deuses generosos. E de fato, nobre Calpunha, prosseguiu o senador atencioso, era este um dos lugares prediletos de nossas palestras e divagações, quando o sempre lembrado amigo me dava a honra de suas visitas a esta casa. Foi ainda aqui que, muitas vezes, trocamos ideias e impressões sobre a minha partida para a Judéia, nas vésperas de minha prolongada ausência de Roma, há mais de dezesseis anos. Longa pausa sobreveio, parecendo que os dois aproveitavam as claridades suaves da noite, com idêntica vibração espiritual, para descerem ao túmulo do coração, exumando as lembranças mais queridas em resignado e doloroso silêncio. Após alguns minutos, como se desejasse modificar o curso de suas recordações, exclamou a veneranda matrona. Lembrando-nos de tua viagem no passado, preciso avisar-te de que a gripa deve partir para Avênio, tão logo se sinta restabelecido. Mas que motiva essa novidade? Perguntou o público com grande interesse. Há muitos dias, venho refletindo na necessidade de examinarmos ali os numerosos interesses de nossas propriedades, mesmo porque, antes de morrer, era a intenção do meu morto cuidar pessoalmente desse assunto. A solução do problema, porém, é tão urgente assim? E o casamento de Plínio? A gripa não estará presente porventura? Acredito que não. Todavia, na hipótese de sua ausência, ele será representado por Saúl, antigo liberto de nossa casa, que já nos mandou um mensageiro de massilha comunicando sua presença a cerimônia. É pena, murmurou o senador sensibilizado. Devo dizer-te ainda mais, continuou a matrona com serenidade, que espero o prestigioso favor da tua amizade, junto de Cornélio Dócus, a fim de que consigas do imperador Cláudio uma boa situação para o nosso viajante, que deseja partir com atribuições oficiais, necessitando para tanto que sejam transformados em regalias militares os direitos políticos que lhe competem pelo nascimento. Não será difícil consegui-lo. A atual administração interessa-se muito mais pela valorização das classes armadas. Novo silêncio verificou-se na conversação, voltando o senador a exclamar, depois de longa pausa, como se desejasse aproveitar a oportunidade para a solução decisiva do seu amargo problema. Calpurnia disse ansiosamente, ao falar de minha excursão no passado, informaste-me da viagem forçada do nosso agripa no presente. E eu continuo a relembrar minha aventura desfeita, a felicidade perdida que nunca mais voltou.